Aleluia Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus Esse louvor é maravilhoso, gente Se você sentir no teu coração, compartilha Porque o valor de uma alma custou muito, cara Muito obrigado, meu Jesus, por não me esquecer Escute Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Jamais os recursos humanos poderiam pagar O ouro e o dinheiro e a prata do mundo inteiro É pouco demais para o valor de uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma custou muito, cara É necessário sentirmos por ela o imenso amor Zelândia orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Aleluia Irmão, quantas vezes tem alma do teu lado chorando Sofrendo, gemendo com um fardo pesado de dor Se ela chegar a perecer Você é o culpado Tenha o culpado de uma alma que tem 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 uma alma Ande orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas Que Jesus comprou, aleluia Irmão, você lembra do índio Do mestre amado Não foi um pedido, mas a ordem Que ele nos deu Como podemos ficar de braços cruzados Se ele de braços abertos por todos Morreu, meu Jesus Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário sentirmos por ela O imenso amor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas Que Jesus contou Aleluia Aleluia Nosso Deus Nosso Deus é fiel na minha Na tua vida Compartilha essa Esse vídeo Para que alguém seja tocado Pelas mãos de Deus Porque uma alma tem muito valor Porque uma alma tem muito valor Tchau, tchau.